Meus queridos e minhas queridas, chega a hora naquele momento do final do ano que a gente precisa fazer o nosso ranking. Precisa mostrar quais foram as melhores coisas que a gente assistiu no ano. E este vídeo aqui é pra falar sobre as 10 melhores coisas, produções, filmes e séries de super-heróis baseadas em quadrinhos, etc., que eu assisti em 2021. Tem outro vídeo falando sobre os melhores filmes e lá eu misturo tudo com o Top 10 e algumas menções honrosas também. Mas aqui a gente vai falar especificamente de cultura pop, especificamente desse gênero, beleza? São 10 filmes e séries que eu escolhi as minhas 10 melhores experiências em cultura pop. Neste ano, deixa aí já o seu Top 10. Se você não conseguir juntar 10, coloca o seu Top 5 também quais foram as melhores coisas que você assistiu esse ano, beleza? Vamos lá, vamos começar. Se você acabou de chegar aqui no canal, meu nome é Thiago Romari, seja muito bem-vindo. A gente tem vídeo de cultura pop todo dia aqui no canal falando de filmes, séries, games e tudo mais que você imaginar, beleza? Direto para o meu Top 10 eu vou começar lá embaixo com o número 10. O meu número 10 é Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Este é o filme da Marvel que apresentou um novo mundo e um novo herói também para esse mundo do MCU e que me agradou bastante. Vou ser sincero com vocês, eu gostei bastante do filme. Acho que tem cenas de coreografia, né, de luta maravilhosas. Tem ali seus probleminhas, suas barriguinhas em alguns momentos, como a apresentação de alguns personagens e o descarte de outros. Mas foi um filme que me agradou bastante, acho que ele faz uma boa história de origem. Ele consegue incluir aquele personagem e aquela nova mitologia no MCU de um jeito muito, muito digno. Meu décimo lugar vai para Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. E aí subindo mais um pouquinho em novo lugar, eu começo com uma série agora, Sweet Tooth. A adaptação da HQ do Jeff Lemire pela Netflix. Para mim é uma das coisas mais fofas e legais que existem neste ano. Sério, uma HQ que tem toda a sua peculiaridade, ele não foi adaptado na integridade ainda. Temos ainda uma segunda temporada para chegar. Mas eu acho que passa toda aquela sensação de deslocamento, fala sobre diversidade, fala sobre fantasia, abraça uma questão sobre saúde também e fala, obviamente, sobre Apocalipse e como que esta fantasia criada pelo Jeff Lemire chega na Netflix e nessa forma que a gente acabou conhecendo. E além de ser fofo, os personagens são absurdamente carismáticos e é uma história muito bem contada. É difícil você não sair encantado por Sweet Tooth. É o meu nono lugar. E em oitavo lugar, eu tenho uma outra série que é em outro serviço de streaming que se chama Invincible. Invencível. A HQ de Robert Kirkman, que é o criador de The Walking Dead, foi adaptada numa primeira e sangrentíssima temporada no Prime Video. começa mais ou menos só fazendo espetáculo, mas depois mostra tudo que ela quer falar, que vai além de uma crítica, de uma paródia do que são filmes e séries de super-herói. Fala também sobre governo, fala sobre família, fala sobre legado. É uma série muito mais interessante do que parece, né? Naquele primeiro momento em que é só splash page, é só sangue, é só violência. Não. É uma série que vai além disso e no final da temporada ela fica muito mais legal do que o começo. Então, fica aí o meu oitavo lugar para Invencible. Eu não podia esquecer dessa série que pra mim foi uma das animações mais legais aí que eu assisti também em 2021. Em sétimo lugar, número 7, está aqui Liga da Justiça de Zack Snyder, o famigerado Snyder Cut. As 4 horas da Liga da Justiça de Zack Snyder, que foram um dos maiores eventos, assim, nesse ano. Quando eu estava relembrando de tudo o que aconteceu, cara, parece que esse ano durou 10 anos, na verdade, né? E aconteceu este ano o Snyder Cut. Eu fiz vídeo com o Jurandir Filho, com o Ricardo Rente, conversei com um monte de gente sobre isso. Foi, com certeza, um dos momentos mais esperados de 2021 e é um dos melhores filmes que eu assisti em 2021 neste gênero, sim. Acho que ele traz ali a visão do Zack Snyder purinha, 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 mas que em muitos momentos... É até difícil a gente dizer se ele é uma série, se ele é um filme, se ele é um evento, o que ele é, né? Mas tem ali uma experiência muito diferenciada em relação ao que são os heróis e a visão do que é o Zack Snyder em relação àqueles heróis da DC Comics, aumentando muito a participação do Ciborgue, do Flash, melhorando a ideia do Batman ali dentro. Então, não tinha como deixar de fora do Top 10 o Snyder Cut. E aí, em sexto lugar, eu coloco a primeiríssima série do Marvel Studios que a gente teve no Disney+, WandaVision. A série WandaVision mostrou pela primeira vez a ideia do que a Marvel queria dentro do Disney+. E aí ela não fez de um jeito mais comum, né? Digamos assim, repeteco do que a gente viu no cinema. Talvez parecido com o que a gente viu em Falcão e Soldado Invernal. Talvez com o que a gente viu um pouco parecido em Gavião Arqueiro. Não, aqui eles pegaram uma ideia de paródia, né? De homenagem e paródia ao mesmo tempo do que a gente via em seriados de comédia na TV americana. E colocaram isso como inspiração pra mostrar e falar do luto da Wanda em relação aos seus filhos, em relação principalmente ao seu marido e querido visão. E aí a gente tem uma série muito dramática e que ao mesmo tempo tem a sua parte de comédia, sem esquecer a mitologia em cima de tudo que eles acabaram colocando ali, que vai ser explorada no futuro da Marvel também. Pra mim, o sexto lugar com certo louvor é WandaVision. E agora vamos entrar no Top 5 de 2021 para a cultura pop e muitos ver-heróis para este que vos fala. E galera, antes de entrar no Top 5, queria lembrar pra vocês que eu não assistia absolutamente tudo, né, nesse ano. Tinham outras coisas que eu gostaria de assistir, outras animações. Isso aqui é tudo que eu consegui assistir e está dentro do meu âmbito, né, do meu tempo que eu consigo assistir tudo. Então, só fazendo esse lembrete pra Tiago, você não colocou esse, não colocou esse. Às vezes eu não assisti, né, mas eu posso comentar e falar com vocês aqui nos comentários sobre alguns dessas posições, dando alguns detalhes a mais. Vamos lá para o quinto lugar. O quinto lugar fica pra mim com a série mais interessante que a Marvel fez este ano, que é Loki. Loki, pra mim, pega um personagem que ele já era um anti-herói, transforma ele num herói de fato nessa série e discute um pouco sobre família, mas ao mesmo tempo ele abraça a mitologia sem muita vergonha de ser. E eu acho que isso é o mais interessante e traz uma química nova com o Owen Wilson e também com a Sylvie, né, que é a nova personagem que foi mostrada aqui e escancara de uma vez por todas a porta do multiverso do jeito que a gente conhece agora no universo da Marvel. Com certeza foi a série que eu mais quis ver o próximo episódio, né, mais do que WandaVision, sim. Foi a série que mais me engajou em relação aos personagens e também foi a série que toda hora que vem um novo filme tá na minha cabeça. É difícil eu deslocar, né, tudo que acontece na Marvel, no mundo inteiro, filmes, séries e tudo mais, e não ir tentando conectar os pontos. Essa série aqui, pra mim, funcionou nos dois jeitos. Funcionou de mitologia e funcionou dentro da sua narrativa. E os personagens aqui me cativaram muito. Eu acho que o Owen Wilson e o Tom Hiddleston, juntos ali, né, Morbius e Loki, funcionaram de um jeito maravilhoso. Eu não vejo a hora da segunda temporada ser anunciada. Ela já foi. Quero que ela estreie agora pra gente ver pra onde esses personagens vão de verdade, beleza? Subindo para o quarto lugar, coloco uma série da DC Comics que me agradou demais e que eu pouco comentei aqui no canal, que é Superman e Lois. Uma série que traz uma visão completamente diferente do Superman, do que a gente tava acostumado e mergulhado, talvez, no mundo do Zack Snyder, e que traz uma visão diferente até dos quadrinhos, né, em muitos momentos. A gente vê ali o Taylor Hochlin fazendo um Superman que é pai de família e tem que lidar com os problemas de legado da família dele, da família da Lois Lane e também dos seus filhos. Então, a gente não deixa de ver ele sendo um super-herói. Ele tá lá lutando contra Luthor e toda a galerinha que a gente já conhece, mas existem outros problemas que dão camadas a mais pro próprio Superman, com problemas com a humanidade e também problemas em relação à família. Então, é uma série gostosa de assistir, que foi uma grande surpresa pra mim, eu admito. Não esperava que a série fosse tão boa, porque achava que eles iam querer repetir o, né, o Clark e Lois lá da década de 90, mas não, foi algo que consegue misturar a contemporaneidade que a gente tem de adaptações de quadrinhos hoje com muita coisa que vem do material original e com um ótimo Superman, que é o Taylor Hochlin, um ótimo Clark Kent, que é ele também. Então, eu adorei a série e tô ansioso pra ver essa segunda temporada. Se você não assistiu ainda, dê uma olhada, tem na HBO Max, assista, é muito, muito legal. Com muito louvor e carinho, eu coloco aqui ela em quarto lugar. E aí, gente? Vamos pro pódio principal! Vamos pro top 3 que chega aqui! Coloca o seu top 3 aí nos comentários, hein? Vamos lá! Com a medalha de bronze, em terceiro lugar, eu coloco o Esquadrão Suicida. O novo Esquadrão Suicida, dirigido pelo nosso glorioso James Gunn. Um filme absurdamente divertido, que apaga da memória aquela tragédia que foi o primeiro filme. Traz um frescor de humor e de cores também, né, de ação, de direção de personagens, completamente diferente pra essa DC. Dá uma liberdade nova pra uma série de atores e diretores e roteiristas que tem aqui. Trazendo um dos filmes mais divertidos de 2021. É um filme que traz as piadas do jeito que esse Esquadrão Suicida gostaria de passar pra gente. Não esquece o carisma de todos os personagens que estão ali. E não tem vergonha nenhuma de ser uma adaptação de quadrinhos em nenhum momento. E, além de se inspirar no que acontece nos quadrinhos, traz uma visão original do próprio James Gunn do que podem ser esses personagens. Então, assim, com certeza foi uma das melhores diversões que eu tive em 2021. O Esquadrão Suicida do James Gunn. Que bola dentro da DC. Que bola dentro da Warner. E de todo o elenco e equipe que tá nesse filme. Que, infelizmente, não fez muito dinheiro em bilheteria. Mas eu espero que uma parte 2, que um segundo filme seja anunciado. Além, né, do Pacificador, que é a série que a gente vai ver. Peacemaker, que é a série que a gente vai ver com o John Cena. Não, o personagem que tá nesse filme. E que vai ganhar uma série no HBO Max em janeiro do ano que vem. De 2022, no caso. Em segundo lugar está, pra mim, o melhor filme. Vocês vão entender. O melhor filme da Marvel em 2021. Que se chama Eternos. Eternos é um filme que, eu vou confessar pra vocês, eu não dava nada. Porque eu achava que ia ser a Chloe Zhao ali dentro. Tentando fazer a assinatura dela, mas não conseguindo sair das amarras da Marvel. E que ia ser duas horas e meia de filme. Tentando explicar um grupo de seres que não necessariamente se encaixam nesse novo universo da Marvel que a gente conhece. Pra minha surpresa, é um filme que tem os seus erros. Mas a originalidade e o jeito que ele olha pra os filmes de super-herói vai muito além do que eu esperava. E ele vai muito além do que a Marvel fazia. É um filme que não deixa em nenhum momento de ser um filme de super-herói. É um filme que tem lá seus vilões, tem lá seus poderes, seus raios, seus bonequinhos, tudo mais. Mas é um filme que explora muito mais a questão de aprendizado, de amadurecimento. De como a história e as suas atitudes moldam você ao longo do tempo. Seja você um deus, um humano ou o que for. Vai além da história em relação a humanos e deuses. E deuses serem obcecados pelos humanos. Eu gosto muito da forma que ele humaniza os super-heróis e esses deuses, na verdade. Colocando a personagem da Angelina Jolie tendo uma doença. Colocando a paixão em cima do casal protagonista. E ao mesmo tempo que ele coloca os grandes vilões. Como aqueles caras que estão criando absolutamente tudo o tempo inteiro. Então é um filme que ficou comigo por muito tempo. É um filme que eu quero assistir muitas outras vezes. Porque além dele ser da mitologia da Marvel, sim. A gente sabe das cenas pós-créditos. Tem um monte de coisa legal que vai acontecer ali, blá blá blá. Mas assim, é um filme que tem a sua mensagem própria. É um filme que assim como Pantera Negra, por exemplo. Tinha o seu próprio discurso. Tinha a sua própria mensagem. E eu não consigo deixar esse filme de longe, do topo aqui do que a gente tem. Porque pra mim foi algo muito especial. Eu entendo que a galera achou ele lento, chato, etc, etc. E putz, eu super respeito. Mas pra mim foi um filme que tocou diferente. Foi um filme que eu saí do cinema realmente empolgado com aquilo que eu tinha visto. E quanto mais eu digeria o filme, melhor ele ficava na minha cabeça. E realmente pra mim tem um patamar alto no ranking da Marvel. E com certeza no ranking deste gênero em 2021. E no primeiro lugar... Não podia ser diferente Homem-Aranha. Sem volta para casa. O maior evento da cultura pop de Vingadores Ultimato. E agora a segunda maior bilheteria de estreia da história do cinema. Atrás apenas de Ultimato. Não tinha como o primeiro lugar ser diferente do que isso. Um filme que tinha riscos enormes nas costas. Tinha um desafio enorme de colocar tudo que vocês imaginam. Todos os personagens, todos os vilões. Tudo que você imaginar dentro de uma coisa só. E ele faz esse fanservice. Ele faz essa mitologia. E todo o serviço da ideia do que é um universo compartilhado. Ao mesmo tempo que ele evolui e melhora a jornada do nosso querido Peter Parker. Do Tom Holland. É um filme que consegue cumprir essas duas missões muito bem. Tem os seus problemas. Tem os seus altos e baixos. Mas devido ao contexto, galera, do filme aqui. Eu acho que até do evento em relação a todo o... Todo o momento que a gente está passando de Covid. Pandemia. Não podendo ir ao cinema. Você ter uma catarse coletiva aqui. No momento que você vê um filme que... Ele não só é um servição. Mas ele é também um filme bem contado. Ele é um filme que tem ali a sua dramaticidade. Sendo colocada no lugar certinho. As suas cenas de ação muito bem dirigidas. E um texto que é cativante. Então, ele é um filme que consegue abraçar todos esses pormenores. De uma grande missão que foi colocada aqui na mão da Sony e da Marvel. Então, é um filme evento. É o melhor filme evento que a gente tem em muito tempo. E é o maior evento da cultura pop que a gente tem em muito, muito tempo. Não à toa, os números estão mostrando isso de uma vez só. E eu estou muito satisfeito por ele ser, além de um grande evento, ele ser um filme muito legal de assistir. São quase duas horas e meia, duas horas e tanto de filme, que passam no piscar de olhos. E você se sente engajado por todos aqueles personagens que estão ali dentro. Não é um filme perfeito. Mas é um filme perfeito para o momento. E perfeito dentro da proposta que eu acho que ele se propõe a executar. É o meu primeiro lugar de 2021. Em breve vai ter aqui no canal também, ou no momento que você está assistindo, vai ter bastante coisa sobre os melhores filmes do ano, os filmes de 2022. E eu quero que você deixe o seu top 10 de 2021, ou o seu top 5, ou o seu top 3, se você só assistiu 3, ou o seu filme preferido de 2021. Beleza? Eu quero que você compartilhe aí. E compartilhe com seus amigos também aí, todas nas redes sociais, no WhatsApp e tudo mais que você quiser. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! E compartilhe com seus amigos.